Música Eu nasci no Paraguai. Eu vivo com meus pais, com meus irmãos e meus tetinhos. Cheguei com três anos aqui. Meus pais queriam vir aqui por causa do trabalho. Eu cheguei em São Paulo de avião com a minha família faz três anos. Eu cheguei em São Paulo com os meus pais de carro. Estou aqui no Brasil faz cinco meses já. Música A Secretaria da Educação busca assegurar em todas as suas ações um atendimento especializado na educação básica aos mais diversos grupos que a ela acessam. Por meio do NINC, que é o Núcleo de Inclusão Educacional dessa Secretaria, nós estamos garantindo esse direito à educação de qualidade. Seja para os públicos indígenas, quilombolas e também para os imigrantes. Música Eu fui para andar para procurar a escola porque não queria ficar sempre para a escola. Logo que a Cristel chegou na nossa unidade escolar, o que fazer com uma aluna que fala uma outra língua, né, nessa unidade escolar com aproximadamente 1.500 alunos? Nós fizemos um levantamento na rede estadual e descobrimos que existem mais de 8 mil alunos imigrantes de 95 nacionalidades diferentes. Música Já tinha explicado algumas... Meu primeiro dia na escola, me recebeu a Vla Misa. Aí ela me mostrou a escola. Me falou a sala, os professores e a turma que eu ia ficar. Também a disciplina é diferente, a cultura, o costume. Tem muita coisa diferente. Música Eu gosto dessa escola, mas é muito diferente da minha escola no AIT. Música Este é um público que nós queremos dar toda a atenção por meio de um atendimento especializado. Então, uma primeira ação que a Secretaria quer estabelecer, quer realizar, é justamente oferecer cursos de língua portuguesa para estrangeiros, para garantir o acesso e a permanência desses alunos dentro da escola. Ó, amigos, o que faz isso? Ah, amigos. Já ganhou? Meus? Meus amigos do Brasil. Gosto muito deles. Música Aí eu aprendi bastante coisa, principalmente o português ficou melhor comparando antes. Eu não sabia nada, não falava nada quando eu cheguei. Eu aprendi a falar bem português, eu não sabia falar. Já estamos com uma experiência em Caieiras, no programa Escola da Família, em que fazemos acolhimento dessa família, ensinamos língua portuguesa e atuamos diretamente para minimizar o impacto da barreira existente entre as línguas. Meus amigos são brasileiros. Quando eu cheguei aqui, eu acho que eles vão dar a minha prova, porque bastante escolas fazem assim, mas eu só dei papéis para eles e eles viam minhas notas e falaram que está certo para você ficar. No primeiro momento, nós fizemos um atendimento com a professora de português e inglês. Juntamente com os colegas, fizeram um trabalho de reconhecimento, uma troca cultural. E os outros alunos ficavam, teacher, teacher, tem que conversar com ela, a gente não está entendendo o que ela está falando. Eu falei para os alunos que eu falo inglês, francês e crioulo, que é a minha língua. E os alunos falaram, nossa, você fala três línguas, eu falo só uma só. Eu não gosto de inglês. Isso. Eles queriam saber onde ela vivia, como que era o colégio dela. E a sala toda, eles se reuniram em volta, para que nós conversássemos em conjunto com ela. E aí eu fiz uma dinâmica para eles também se apresentarem para ela. Os alunos me recebeu bem. Tem um menino que me chamam para sentar perto dele, porque ele fala inglês, mas mais ou menos. E aí, desse dia, foi ele que me ajudou. Mas quando eu sabia algumas coisas, eu às vezes ficava sozinha, ficava com as meninas. E agora fica como todo mundo. Nós não tínhamos o material oficial, material na mão para trabalhar com uma aluna imigrante. E foi assim, entramos em contato com a diretoria de ensino, que prontamente nos atendeu, elaborando uma apostila, um material, para ir se trabalhando com essa aluna. O programa Escola da Família, aos finais de semana, começou a elaborar um projeto com o objetivo, justamente ensinar a língua portuguesa para que eles pudessem estar dentro da nossa unidade escolar. Nós pensamos fazer a primeira conversação, porque é que eles vão usar muito aqui. Nas aulas a gente conversava, passava algumas coisas para eles anotarem, porque é sempre bom aprender a saber falar e escrever. Agora vamos ver como nós podemos nos expressar em relação a outras pessoas. Primeiro, ela me ensina para falar bom dia, boa tarde. As primeiras coisas que você fala quando você vai conversar. E quando nós acertamos para fazer tudo isso, ela dá aula para os verbos. E depois, ela dá perguntas para nós responder. E depois ela fez para cantar com nós. Tudo isso. Isso me ajudou muito para falar português. É importantíssimo que nós façamos com que eles se integrem à nossa sociedade de um modo geral. E a escola é o local ideal. Além disso, nos preocupamos com as famílias, com os responsáveis desses alunos, que precisam também ser acolhidos no nosso país, no nosso estado e na nossa escola. E esse trabalho com a Júlia e a Cristel no sábado resultou, assim, num grande fruto que nós conseguimos aqui na nossa escola é que viessem mais 30 haitianos moradores aqui da nossa região, da nossa comunidade. Associada a essa ação, nós queremos também realizar formação dos nossos gestores e dos nossos professores para dar um atendimento de qualidade também no interior da escola e na sala de aula. Eu gosto, quando eu converso com as minhas amigas, na hora de fazer algum trabalho, a gente se reúne para fazer negócio disso. A diretoria de ensino também pontuou os professores de como falar, falar pausadamente, porque ela não entendia o português que nós falamos todo dia. Tem uma pessoa que fala muito rápido. Por favor, fala devagar quando é sua aula, porque eu não entendi direto, porque é filosofia. E depois você consegue. Agora eu falei para ele, pode falar rápido se ele quiser, porque eu não entendi direito agora. Quando ela chegou aqui, ela falava quase nada de português. Ela vivia colada na professora de inglês para socorrer ela. Aí eu vim, ajudei. Agora, a gente conversa português normalmente. Meus amigos são brasileiros. Gostam muito deles. Ela é muito inteligente. A hora que ela dominou a conjugação verbal, é aí que ela aprendeu muito rápido. Ela é uma aluna bem querida por todo mundo. Ela tem um bom desempenho. Média 7, 8. É uma aluna muito esforçada. Uma ótima aluna. As pessoas conversar com você, não que achar que você não fala nada e ficar fechado em não falar nada. Eu acho que é mais isso, a pessoa ter mais comunicação. Se é um aluno que não sabe a língua, que tente comunicar, para que não fique tão isolada. Quando eu cheguei, eu fui muito bem recebida. Ficavam comigo todo o tempo, apesar de que eu não falava português. Me receberam os professores, os alunos. Todos tivem uma acolhida boa. Recebendo o normal, como qualquer aluna. Só isso. Eu gosto do Brasil mais porque eu acho que não é um país racista. Dessa forma, entendemos que estamos trabalhando para garantir o acesso, permanência e sucesso de todos os alunos que se matriculam na rede estadual. Essa troca de experiência, para a gente, é muito válida. Para os nossos alunos, é válido demais. Ela é estrangeira. Eles chegam do seu lado e tratam de falar no idioma de você. Olá, como está? Porque eu consigo entender quando as pessoas falam, eu lê, eu escrevo, faz tudo em português. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto